Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Eu admiro muito o Marcos, amo muito e hoje vai ser difícil de segurar as lágrimas. Eu acho que Deus que preparou isso pra gente, a gente se conheceu na hora certa e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. O amor é paciente, é benigno, não se exaspera, não se ressente do mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor é paciente, não se exaspera, não se exaspera, não se exaspera. O amor é paciente, não se exaspera, não se exaspera. Você é o amor que eu nunca me engano. Você é o amor que eu nunca me engano. Você é o amor que eu nunca me engano. O amor é paciente, não se exaspera. Eu acho que eu nunca me engano. Tudo sofre, tudo sofre. Amém.